Fala, galera! Eu sou o Marco. Eu sou a Thalita. E a gente resolveu apoiar um projeto no concurso literário, olha só. E a gente vai falar um pouco mais sobre o concurso, um pouco mais sobre isso. E a gente vai revelar aqui em primeira mão o tema, pra você já ir se preparando e se inscrever no concurso e participar com o seu conto. Mas a gente fala tudo isso logo depois da vinheta. Fica aí mais um pouco. Galera, literatura e música são temas que andam de mãos dadas, né? Ah, claro. A gente tem a Chico Buarque, que tem um monte de livro. A gente tem Caetano Veloso com livro. A série Umbrella Academy, que você deve ter assistido no Netflix, ela é escrita pelo vocalista do My Chemical Romance. Ele descreveu o quadrinho. Inclusive, os desenhos são feitos pelo Gabriel Bach, brasileiro. Olha isso, olha melhor ainda. Quantas curiosidades e como as coisas andam de mãos dadas, né? Afinal, se for ver no final das contas, a música é um poema que tá ritmado com uma melodia. Inclusive, falando em música, um poema ritmado, gostei, gostei, gostei. A gente tava no museu há pouco tempo atrás, inclusive... Museu da Língua Portuguesa. Museu da Língua Portuguesa. A exposição, a nossa canção. E que falava exatamente... O tema era justamente esse, né? Música e palavras, a palavra cantada, ou, às vezes, só o som da voz. Então, a música e... Como foi evoluindo ao longo do tempo. Porque, sim, a música anda junta também com a língua que você está cantando e, por isso, também com a literatura, certo? Se vocês quiserem, vai ter aqui no vídeo. Vou deixar na descrição um link pra vocês verem esse vídeo sobre a exposição que a gente foi, e tem algumas imagens e tal pra vocês conferirem. Bom, e agora entrando no tema mesmo do vídeo, o concurso literário Alina Lenkar vai começar na semana que vem, se você estiver vendo esse vídeo na estreia, né? Vai ser agora, a partir do dia 23 de setembro. E é um concurso que foi criado pelos irmãos Waldir Santos e Walgler Santos. E é uma forma de manter... Ele foi feito em homenagem à irmã deles, Aline, uma forma de manter o legado e a memória da irmã sempre viva. Pra ela ser sempre homenageada todos os anos com esse concurso que é tão legal que eles criaram, né? O Waldir, que é nosso padrinho, tem até vídeo com ele aqui no canal, vocês vão poder conferir em algum momento aí. Ele é escritor, ele tem vários contos e livros que você pode conferir na Amazon. Vou até deixar o link aqui se você quiser baixar ou comprar o livro dele. Vale muito a pena, e não é porque é nosso padrinho não, é porque ele vale muito a pena, a gente gostou muito do livro. E não é só a gente não, tá? Tá sempre sendo bem baixado, várias vezes no topo de downloads, então, gente... E topo de avaliações também, então vale bastante a pena. E daí, esse concurso literário, eles estão fazendo todos os anos, né? Que é uma forma de homenagear a memória da irmã. Esse concurso, ele tem uns prêmios em dinheiro, tem uns prêmios também em troféus que eles entregam pros primeiros colocados. É um concurso de contos, que você pode se inscrever enviando os contos pra eles. Todas as informações vão estar no Instagram deles, o arroba concurso literário Aline Elencar. Vai ter link aqui na descrição pra vocês conferirem também, deve estar aparecendo aí na tela. E lá, a partir de segunda-feira, agora, próxima segunda-feira, dia 23, eles vão divulgar o edital com todas as regras e vão... Com as permeações também. Com as permeações e como você faz pra se inscrever, que é basicamente você enviar o seu conto pra um e-mail e seguir as regras que tem. Então, eu não vou nem falar o e-mail aqui, porque vale a pena você conferir as regras antes de mandar. Exatamente. Então, é bem importante conferir lá, porque se você não seguir as regras, é eliminado do concurso. Sim. As inscrições são gratuitas, você se inscreve e passa lá por uma análise, né, deles... Vai passar pra uma triagem. ...do pessoal de organização do concurso. E eles vão anunciar lá no meio de dezembro os vencedores dos prêmios e tudo mais. Ano passado foi bem legal, que foi até num podcast, no... No TalkTour. TalkTour. Eles divulgaram os vencedores, então é bem legal. Pelo que eu entendi, vai ter uma premiação que é até melhor que os concursos da Amazon aí. Pelo que eu vi. E a gente tá, inclusive, pedindo, se você tá acompanhando o concurso, como a gente tá apoiando, se você puder se inscrever no canal, a gente agradece muito, tá? Sim. Bom, e como a gente tá apoiando o concurso também, a gente tá agora, pelo menos uns dois dias antes de sair o edital, a gente vai divulgar agora em primeira mão pra vocês qual é o tema do concurso, pra vocês poderem ir pensando já no seu conto pra mandar o mais rápido possível. Então, assim, esse vídeo tá saindo hoje, dia 21 de setembro, o concurso começa no dia 23, segunda-feira, quando vai sair o edital com as regras. Então, o tema do concurso pra você se preparar é Rufem os tambores, a gente não tem tambor, rufem os carrones. Rufem os carrones, é isso, pronto. O tema é... Então, gente, antes da gente falar o tema, pra você que tá chegando aqui no nosso canal por conta do concurso, acho que vale a pena a gente se apresentar, pra você não se inscrever num canal aleatório sem saber do que se trata, tá? É, o nosso canal é um canal sobre música, a gente tá aqui sempre abordando esse tema, que é um tema que a gente ama, que a gente adora, a gente estuda bastante. E por estuda bastante, vou reforçar esse estudo, porque nós não somos profissionais. Exatamente, a gente tá estudando, e normalmente as pessoas têm canal no YouTube pra poder mostrar, olha como eu sou bom nisso aqui. A gente tá sendo honesta em dizer, olha como eu não sou bom nisso aqui, mas a gente vai chegar lá, e a gente tá chegando, né? É, então, dá pra acompanhar essa jornada inteira aqui no trabalho, porque eu sou engenheiro, e ela é publicitária. Sim. Então a gente trabalha em áreas totalmente diferentes da música, a gente não, a música não faz parte, não fazia pelo menos parte do nosso dia a dia até então. E desde a pandemia, uns anos atrás, a gente começou a estudar música, eu estudar violão, e ela tá estudando baixo, e a gente mostra aqui no canal a nossa evolução, desde os primórdios que a gente começou, as primeiras vezes que eu peguei o violão, até agora que a gente já tá se apresentando em público, né? Ela tá até fazendo show já. Eu estou fazendo shows. Olha aí, então, além de tudo isso, de mostrar a nossa jornada, a gente dá umas dicas de, assim que a gente aprende alguma coisa, a gente dá umas dicas pra compartilhar aquele conhecimento de iniciante pra iniciante, porque nós não somos profissionais de novo. Exato, e a gente normalmente deixa algum canal de pessoas que são profissionais pra poder, né? Olha, a gente aprendeu assim, mas olha aqui, ó, esse cara que manja mesmo. A gente sempre indica nossas referências e bibliografias de vídeos, videografias. Videografias. E, no meio do caminho, a gente também faz alguns reacts de coisas que a gente nunca ouviu, a gente mostra a nossa reação pela primeira vez de clipes, de músicas e tudo mais. A gente faz alguns unboxings dos instrumentos que a gente vai comprando, das coisas que a gente vai aprendendo. Como ter canal no YouTube também é uma novidade pra gente, a gente também mostra as evoluções que a gente tem no canal, com iluminação, câmera, gravação e tal. Então a gente sempre tá mostrando... Áudio. É. A gente tá sempre compartilhando tudo isso, o que a gente aprende com quem acompanha o nosso canal. Então, se você gostou, aproveita e se inscreve. Ah, já, dá um sininho aí também pra poder ficar sabendo dos nossos vídeos novos. Acho que vale a pena. Você é muito bem-vindo e você vai, de alguma forma, se divertir no nosso canal, tenho certeza. Agora sim, rufem os carrones. O tema do concurso literário Aline Alencar de 2024 é... O som do amor. O som do amor tá aí na tela, então você já pode começar a pensar no seu conto e na sua história. Com base nesse tema, as inscrições e as regras vão estar no Instagram do concurso literário Aline Alencar. Link na descrição também pra você ir direto pra lá. Então, a partir de segunda-feira, fica ligado com o que faz pra se inscrever e as regras. E é isso, gente. A gente vai estar acompanhando esse concurso também. A gente talvez faça alguma participação em algum momento ou não. Talvez a gente... A gente vai continuar divulgando e falando sobre o concurso. Então, acompanha. E assim, né? A gente... Cultura no Brasil, às vezes a gente vê que falta um pouco de incentivo. A gente tá tentando colaborar com os nossos dois centavos aí, com essa participação. Eu acho que é sempre válido. E a partir daí, quem sabe não vem... Às vezes tem muitas pessoas que são muito talentosas e a gente não sabe porque elas estão ali escondidinhas. Então, esse concurso literário também é pra ajudar até nisso também. Então, de repente a gente tem aí novos talentos. Ah, tudo bem. Não ganhei o concurso, mas ainda assim, né? Uma história boa, uma história legal. Gente, é isso. E faz parte também... A gente, como aspirantes a artistas, a gente quer ver mais aspirantes a artistas ou pessoas que já são artistas mesmo, né? Tendo a chance de divulgar o trabalho e ganhar um tutu em cima também. Tá bom, né? É, e pra você ter um exercício, né? De pensar o quanto a arte é importante pra gente e pras pessoas no dia a dia. Imagina, a gente tava numa pandemia agora, três anos atrás, que até comentei que foi quando a gente começou o canal. Imagina você tá preso em casa o dia inteiro sem poder sair por algum motivo. Às vezes até as pessoas, sei lá, tão com problema de saúde e não podem sair de casa. Imagina você não poder sair de casa e não poder ler um livro, não poder escutar uma música, não poder assistir uma série, um filme. Tudo isso é arte e tudo isso às vezes dá até um pouco de motivo pra gente viver o dia a dia e enfrentar o que a gente enfrenta, né? Então, investir em arte é sempre um bom negócio e quem sabe a gente investe em um concurso de música no futuro, hein? Olha aí, hein? Então é isso, gente. O Som do Amor vai tá aí, concurso literário Aline Alencar. A partir de segunda-feira vai ter as regras pra você se inscrever. Acompanha, a gente vai acompanhar de perto. E é isso, espero que vocês gostem do concurso. Pra você que tá chegando do concurso pro canal, goste do canal. Espero que tenham gostado do tema também. Eu gostei, eu acho um tema que é bem legal e dá pra viajar bastante, dá pra pensar em muitas coisas, né? É isso, gente. Então, aproveitando, né? Formato padrão, se você gostou do vídeo, aproveita, deixa o seu like, se inscreve e a gente se vê lá no concurso literário. Aquele abraço!